Essa masmorra faz referência ao filme Fuga das Galinhas, e provavelmente esse filme faz referência ao livro A Revolução dos Bichos, que é um livro muito bom, que conta a história de um celeiro de animais que eram maltratados pelo dono, que eram um opressor e tudo mais. Contudo, certo dia, esses bichos do celeiro fazem uma revolução e agora os próprios animais se tornam os donos do celeiro. Então eles pensam que agora tudo iria melhorar, já que todo mundo ali era igual e poderia dividir a comida igualmente e tudo mais, e assim finalmente teriam a igualdade. Porém, é aí que entra a ganância. Aparentemente, alguns animais eram mais iguais do que outros. E daí, certos animais foram fazendo um complô contra outros animais, de forma bem sutil, pra que pudessem receber mais regalias e alimentos, através de falsas promessas que nunca se cumpririam e através de narrativas distorcidas, como a de que todo mundo era igual, que iriam acabar com a fome, ajudar os mais fracos e enfim. E ele termina de uma forma sublime. Ele termina com os porcos do celeiro, que no caso tomaram o poder sobre os outros bichos, mostra esses porcos junto com os antigos donos humanos do local. E então, o livro termina dizendo que já não era mais possível identificar quem era porco e quem era humano naquela cena. E esse autor da Revolução dos Bichos também postou um... postou não, publicou. O cara vira um youtuber, tá ligado? Ele publicou um outro livro chamado 1984, que é uma distopia futurística, em que mostra como o governo é capaz de entrar na mente das pessoas, fazendo elas falarem não exatamente o que elas acreditam, mas sim falarem certas narrativas pré-moldadas, para manter um mal menos pior, por assim dizer, ou qualquer coisa do tipo. Então, por exemplo, os personagens chegam a realmente acreditar que os seres humanos têm quatro dedos na mão ao invés de cinco. E eles acreditam nisso por N motivos. Um dos motivos é que se eles não falarem, o governo prenderia eles. Mas o Estado poderia fazer esse controle de forma mais sutil, como ocorre no livro Admirável Mundo Novo. Em que o governo e as grandes empresas não controlam as narrativas através da queima de livros, editando notícias e tudo mais. Mas sim, eles faziam isso simplesmente deixando as pessoas livres e perdidas em um mundo de informação. E é daí que a grande mídia se disponibilizava de forma mais palatável e mais chegada possível as suas informações. Deixando que as pessoas tenham a ilusão de que são livres e que a qualquer momento elas têm acesso a outras informações mais profundadas sobre o assunto, mas que na prática ela só fica se informando através de um só meio midiático que convém a ela e que faz a cabeça dela. Ou seja, o livro acabou de descrever as bolhas sociais de hoje em dia, a mídia e os algoritmos. Então nessa distopia, é você quem opta pela própria escravidão, onde a busca por informações rápidas e prazeres instantâneos são usadas contra você. E mano, é assustador como esse livro que saiu há um século atrás é tão atual. Tchau!